Medida certa. Cacique! Desenvolve cidade, oferecimento. Sim, comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Você está na Rádio Cacique, mil cento e sessenta kilohertz. Cacique! Cacique, apresenta a partir de agora, propostas culturais. Mais entrevistas com convidados de todo o Vale do Paraíba, entretenimento e muito mais. No ar, Cacique em Cultura. Na nossa Rádio Cacique Taubaté, bem-vindos ao Cacique em Cultura, mais um programa nessa quinta-feira. Gente, ontem não choveu, né? Pelo menos aqui na nossa região não choveu. Olha que maravilha, né? Mas daqui a pouco nós vamos estar reclamando que não chove, que tem muito sol. Enfim, né? Faz parte da gente ficar reclamando o tempo todo. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Ela é uma soprano, que é uma cantora lírica, né? Isso. Uma soprano, né? Então, porque tem muita gente que não sabe, né? A gente identifica soprano, soprano, a pessoa vai pensar que você está assoprando alguma coisa, né? Então, nós estamos recebendo hoje aqui a Karen Romero. A Karen Romero, que é uma cantora. E hoje nós vamos conversar muito sobre esse segmento da música, né? Que é o canto lírico. Que é muito importante também nós conhecermos e sabermos da importância que tem. Então, nós vamos receber aqui agora a Karen Romero. Boa tarde, Karen. Boa tarde, gente. Boa tarde. Como é que você está? Estou ótima. Que bom. Tendo esse talento todo, tem que estar maravilhosa, né? Sim. Karen, você é de Taubaté? Não, eu sou de Guaratinguetá. Ah, de Guará. E há quanto tempo você está aqui? Eu venho para cá trabalhar. Já trabalho aqui em Taubaté há cinco anos, na rede municipal, né? E faço feio Camargo, já fiz feio Camargo também. Terminei o ano passado, técnico, né? E praticamente moro aqui em Taubaté, só vou em Guará para dormir. Olha só. Karen, me diga uma coisa. Quando você é muito jovenzinha, né? 22 anos. 24. 24 anos, né? Uma criança, né? E quando é que esse talento musical se manifestou na sua vida? Então, os meus pais sempre cantaram em igreja. E, então, eu ficava, né? No cantinho do banco, só ouvindo, né? E com o passar do tempo, eu entrei no Projeto Guri, que eu acho que aqui também tem aqui em Taubaté. Tem, tem sim, tem sim. Então, aí eu entrei no Projeto Guri com 10, 11 anos de idade. Isso, lá em Guaratinguetá. Lá em Guaratinguetá. E fiquei lá fazendo aula de canto coral. Mas eu achava que eu não serviria para cantar, não. Porque eu era muito desafinada. E aí, com as aulas de canto coral, eu fui percebendo, né? O quanto era gostoso cantar. E me identifiquei com aquilo e busquei querer aprender sempre mais e mais. E eu ficava até no final da aula. A professora acabava a aula e tinha um intervalo, né? Que era o café dela. E eu falava para ela, você me ensina mais um pouquinho sobre a música? E ela perdi o café dela para me ensinar. E foi um ano, assim, até ela que ela falou para mim assim, Ah, está tendo uma prova do Guri, que é para o grupo de referência de canto que tem em Lorena. Lorena. É. Que esse grupo de referência, ele faz todo o vale. Então, são vários polos, né? Do Guri que fazem essa prova. Vários cantores, né? Que estão no polo, tipo, Tabaté, Aparecida, enfim. E vai, faz a prova e passa. Ganha uma bolsa do governo, que é uma parceria do governo com o Projeto Guri, Governo do Estado de São Paulo. E você aprende lá mais ainda sobre cantar. É um coral. E eu passei na prova, só que eu passei como voluntária. Eu não passei como bolsista no primeiro ano que eu passei. E daí eu fui passando, enfim. Daí eu consegui bolsa. Com o Guri, eu apresentei um projeto lindo que eles fizeram, que chama Lendas Amazônicas. Apresentamos no Teatro São Pedro, em São Paulo. Que é maravilhoso aquele teatro. É maravilhoso. Na Sala São Paulo também a gente chegou a apresentar. E apresentamos também na região, tipo, São José, no próprio teatro lá da Unissal, que eu esqueci o nome, que tem lá no teatro, né? Da Universidade? É, lá em Lorena. Ah, em Lorena. Tem um teatro lá, né? A gente apresentou lá também. E fomos apresentando. E aí, cada dia a mais, eu querendo aprender mais ainda sobre canto. E aí surgiu a oportunidade que eu conhecia a Fego. Eu não sabia da Fego Camargo, que é aqui em Tabaté. Não sabia. Na época, a Fego podia, né? Gente de outra cidade, participar. Resolvi fazer a prova. Tipo, eu descobri que a prova tinha abrido a inscrição da Fego, tipo, na quinta-feira. Na sexta-feira eu vim fazer a inscrição, na segunda-feira já era a minha prova. Nossa. Tinha que estar preparada, né? De qualquer maneira. De qualquer maneira. E aí fui, fiz a prova, passei, fiz o básico da Fego, quatro anos de canto lírico. E depois eu fiz o técnico também, com a professora, tanto o básico quanto o técnico, eu fiz com a professora Leda Monteiro, né? Ah, grande abraço, viu? Para a querida Leda Monteiro, que é um dos nossos maiores expoentes aqui da música, que defende, leva tanto a música, né? Essa arte musical para fora. Parabéns, Leda. E aí, estou aí agora. Acabamos a Fego ano passado. Estou correndo atrás agora de concurso, né? Para passar em orquestra, em coro municipal. A Leda está estudando agora comigo essa área, né? Vamos começar a estudar esse ano, essa área específica. E eu trabalho também na rede municipal, como eu falei, né? Como oficineira de música da Funcabes. É. Ah, tá. Trabalho também na rede municipal da Funcabes, né? Você trabalha, inclusive, com o Rodrigo, né? É, trabalho com o Rodrigo Monteiro. Um abraço, querido. Rodrigo é um gênio, né? Rodrigo é. Um menino excepcional, que desenvolveu esse trabalho agora, né? De audiovisual com as crianças. Parabéns, Rodrigo. Eu falo sempre para ele que eu sou o presidente do fã-clube dele. Estamos na fila, né? Então, ó, Rodrigo, é melhor nós abrirmos e, né, fazermos aí uma eleição para ver quem é que fica comandando o seu fã-clube, tá bom? Avisa a Thaís também. Eu trabalho junto com o Roa e temos uns projetos, né? Super incríveis com as crianças. Ele tem um projeto incrível com as crianças, como ele fez o Turma da Mônica, né? Que foi um excelente trabalho que ele fez. Eu participei na parte musical, né? Ensinando as crianças a cantar. E agora a gente tem um novo projeto que ele está fazendo, que é o projeto Viva Taubaté, que é falar um pouco sobre a cidade de Taubaté, que às vezes as crianças também não sabem, né? E não sabem por falta de oportunidade, né? De ninguém levar a elas, né? De ninguém levar a elas e tudo mais. E aí, essa que é a intenção do projeto. Na parte musical, vamos com as crianças. Eu vou criar uma música de Taubaté. Vai ter a participação da vice-prefeita de Taubaté também e do Rafinha Acústico. Vamos levar as crianças num estúdio. Ele vai gravar as crianças em alguns pontos também da cidade. Vai ser bem legal esse projeto que ele está fazendo com as crianças, né? Que a gente está fazendo. E temos bastante coisa ainda pela frente, né? Eu, como oficineira de música, eu tento levar para as crianças uma área da música que não é do cotidiano delas. Certo. Porque, hoje em dia, as criançadas conhecem bastante o funk, né? Que é bem... Falado e tudo mais. Escuta mais, né? Quer dizer, é bem falado, né? É bem divulgado, mas bem falado mesmo não é muito. Terrível. Terrível. Ontem, Karen, você vê. Eu tenho o meu neto mais velho, vai fazer 18 anos agora, daqui 11 dias, e ontem ele me mandou uma música que ele gravou, né? Aí fez, vovô, não é bem o que o senhor gosta, tá? Mas tenta esquecer a letra e me escute cantando. É um gênero chamado trap. Já ouvi. Mandou. Aí, depois, eu falei pra ele, né? Depois que eu ouvi, eu dei os parabéns pela voz e tal. E falei pra ele, mas meu filho, me disse pro vovô quantas músicas eu poderia indicar pra você cantar, né? Mas, às vezes, é uma fase, né? Que o jovem está, né? É uma fase. E eu tento levar pras crianças essa cultura lírica que é, infelizmente, é um pouco escondida, né? Muito, muito. Muito escondida. A parte erudita da música, né? Não é todo mundo que gosta de ouvir. Porque também não tem muita... Muita divulgação, né? Sim. Eu acho que é esse o grande problema. É o grande problema, né? A divulgação que não existe. É. Não existe muito. Ainda mais aqui pra nossa cidade, né? Tipo, região, assim, do Vale do Paraíba. Não é muito falado. Eu noto também, Karen, que às vezes as pessoas confundem, né? E falam que música lírica é música pra velho, né? E não é isso. Porque nós podemos até peneirar e encontrar aí uma série de crianças que têm um talento para cantar. Sim. E as que não têm esse talento específico da voz, né? Mas pelo menos elas vão conhecer esse gênero, né? Que é tão importante e apreciado em todo o planeta, né? Em todo o planeta, é. É isso que eu tanto levar pras crianças, né? Que a música, ela faz parte do nosso cotidiano. Faz. Né? Em todo momento a gente tá ouvindo música. Seja no carro, seja andando. Às vezes passa alguém ouvindo música. Na televisão, comercial, né? Sempre com música. Hoje em dia no TikTok, Instagram, né? Então, tipo assim, eu falo pra eles, falo assim, Vocês têm que, eu levo também, né? A vivência deles, assim, que eles gostam de escutar, tipo, Anitta, Melin, né? Esses cantores, mas eu também trago também outro tipo de música, como Mozart, como Beethoven, pra eles poderem apreciar isso. Eu gosto muito do Heitor Villalobos. O Heitor Villalobos tem uma série, assim, eu gosto de fazer um relaxamento com eles, depois, no final, né? Que acaba a aula. Eu gosto de fazer um relaxamento com eles. Então, sempre eu coloco o Heitor Villalobos, assim, pra, de fundo, assim, pra eles tentarem relaxar. E eles falam, nossa, professora, essa música é muito ruim. Meu Deus. Mas aí, tipo, de primeira impressão. Claro, é a primeira impressão. A primeira impressão é essa. Logo assim, já tá tudo... Porque é uma coisa nova, né? Exato. O ouvido não tá acostumado. É igual você comeu uma coisa que você nunca comeu. Exatamente, exatamente. Você tem essa impressão. E aí, conforme eu vou fazendo isso com eles durante, né? O tempo, assim, chega no final do ano, eles falam, nossa, que legal essa música, professor. Qual é aquela música de relaxamento? É tão gostosa de ouvir, né? Olha só, que maravilha, né? Mas, olha, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais novidades aqui nessa entrevista tão gostosa com a Karen Romero. Voltamos já já. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado. De maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, desatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3 4 32 6606 3 4 32 6606 Base Ambiental, excelência no controle de pragas. Cacique. Música 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 Ganhar na loteria é questão de sorte e comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba, a gigante no ramo. Música É mês de aniversário do Cardoso e tem um presentão para você. Tubo Esgoto Amanco Vave em só R$ 79,80. Confira outras promoções em nossas redes sociais. Vai construir? Chama o Cardoso. Música Você está ouvindo Cacique em Cultura, com o Tim Majoriveira. Música E estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura. E nós estamos conversando aqui nos bastidores, eu e a Karen, sobre uma coisa muito importante. Mas olha, é imprescindível. É levar a música para as crianças. Nós não podemos cobrar de uma criança estar ouvindo alguns ritmos, se nós não apresentarmos outros para ela também. Deixa a criança decidir aquilo que ela vai gostar, né? É isso que vocês fazem, né, Karen? Levar a música para as crianças. Levar a música para as crianças, né? E é um papel muito importante, né? Porque a criança, ela está se moldando ali, né? Para ser um adulto. Então, a música, a arte em si, né? Tanto teatro como dança. É muito importante para a criança. Que quando ela ficar mais velha, ela vai saber, né? Tipo... Sim. O que realmente ela é, o que realmente ela gosta. Sim. E o que é de qualidade e o que não é de qualidade. Isso é muito importante. E ali na minha equipe, ali no 13 Marias, a gente tenta fazer isso para as crianças. Trazer essa realidade para as crianças. Para que daqui a um tempo, eles falam assim, Nossa, foi importante ter aquela oficina, né? De música, de teatro, de dança que tem ali, de espaço de conhecimento. Enfim, a equipe toda ali se ajuda, né? Claro, claro. Enfim. Olha, hoje eu recebi uma chamada de vídeo de um ex-aluno meu. Já agora ator e tal. Ele está fazendo Reis na Record. E ele falando, me ligou para agradecer a todo conhecimento que eu dei a ele. E o quanto ele está aplicando isso agora nessa novela, né? Nessa série, né? Da Record que ele está fazendo. E é muito importante isso, porque a pessoa, ela tem que estudar, ela tem que conhecer. Não adianta você ficar preso em uma única, talvez, né? Acreditem assim, uma opção. Você tem que ter um naipe, um leque de coisas, né? De coisas, sim. Para você conhecer. Às vezes a pessoa pode não ter afinidade com a música clássica, Mas vai gostar de uma música popular brasileira, né? Então, isso que é tão importante esse trabalho, para que as crianças cresçam uma geração diferente. Porque eu vejo como a cultura sendo imprescindível. A cultura andando de mãos dadas com a educação para termos jovens melhores. Que é o que nós precisamos ter. Sim, sim. Um projeto que eu vou fazer com eles esse ano é levar a música brasileira, né? Para eles poderem ouvir isso. Que é Luiz Gonzaga, né? Xinguinha. Enfim, cantores e compositores, né? Que eles não têm tanto conhecimento, as crianças, né? Não têm tanto conhecimento desse público, né? Então, levar esse tipo de riqueza, né? Eu acho que o Brasil é muito rico. Muito, muito, muito. Com cultura e infelizmente não é divulgado. É. E as pessoas acabam não sabendo disso. Eu sou apaixonada na música brasileira. Defendo de unhas e dentes. E eu acho que tem que ser levado isso para as crianças. Elas têm que aprender a ouvir também esse tipo de música. Claro. Né? Porque faz parte do nosso país. Faz parte da nossa riqueza. E se você não conhece... Isso que você falou, Karen, é importantíssimo. Do que vocês vão fazer, você, o Rodrigo, o Monteiro, que vocês vão levar a história de Taubaté para as crianças. Gente, você tem que conhecer. A tua cidade. Você tem que conhecer o teu estado. E, acima de tudo, o seu país. Você tem que conhecer. Porque é aqui que nós vivemos. Porque quando nós vamos para fora do Brasil, a gente nota o quanto o europeu, ele preserva a sua identidade cultural. em todos os sentidos. Então, por que não despertar? Eu, em Portugal, eu via muito crianças no museu, visitando museus, e a atenção daquelas crianças e os monitores explicando detalhadamente sobre a história do país. Olha que legal. E você vê as crianças em silêncio. E lá, é impressionante. Você quer ver multidão? Você vai em livraria. Olha. É impressionante como eles têm sede e cultura. E vivem do quê? Vivem da cultura. Você vê, Portugal é um país turístico. França, turístico. Então, eles vivem da história deles. Agora, aqui no Brasil, temos um museu. O que vai se fazer? A primeira coisa é relegar ao último plano aquele museu, para que o museu acabe pegando fogo, é desativado. Então, nós precisamos desenvolver aqui, justamente graças a vocês, pessoas como você, como o Rodrigo, desenvolver esse amor, despertar esse conhecimento, para termos uma geração que realmente possa dizer, né? São brasileiros. São brasileiros, é. Eu acho que falta isso, né? No Brasil. E a gente ali tenta levar esse tipo de coisa para as crianças. Porque é muito importante isso. Muito, muito. Eu concordo com você. É muito importante. Em número, gênero e grau, Karen. É muito importante. Eu defendo muito isso das crianças. Como eu te falei, o meu neto gravou esse trap? Trap. Mas eu vi, porque foi surpreendente para minha filha, para meu genro, ele estar fazendo música e cantando, que minha filha e meu genro não sabiam disso. E quando me ligaram ontem para contar, né? Eu falei assim, olha que maravilha. Melhor do que se ele estivesse fazendo outras coisas, né? Erradas ou aprendendo bobagens, né? Então, você vê. Hoje ele descobriu o trap. Amanhã ele pode estar descobrindo o samba, o choro. Coisas assim. Então, é um caminho. Nós temos que apontar os caminhos para a meninada, né? Sim, tem que sempre incentivar, né? E levar isso. Porque é muito importante. Nossa, eu vejo que até no comportamento, sabe? Muda. Muda, né? Muda o comportamento. A atenção, tipo, nossa, existe isso? É. Existe isso. Olha só, gente, que coisa absurda, né? Mas olha, agora eu queria ouvir... Nós vamos ouvir aqui a Karen cantando, viu, gente? Nós vamos ouvir a Karen cantando. E a Karen vai dar... Deixa eu ver aqui que eu peguei a identificação da música, que nós vamos ouvir agora. Vamos ver aqui... É... O Messias já está ali preparado. Nós vamos escutar agora a Karen Romero, com a música cheia aqui. Karen Romero é uma música que você está sendo acompanhada pelo Quarteto de Cordas, Aresto Momentum. Isso. Primeiro violino, Álvaro Benfica. Segundo violino, Maria Eduarda Carvalho. Primeira viola, Matheus Ribas. Segunda viola, Patrícia Souza. Lá se asterne morire. Lá se asterne morire. Lá se aterne morire. Italiano, né? Italiano. Olha que neto de italiano picareta que eu sou, hein? Então, nós vamos escutar... O nome da música é... Lá se aterne morire. Tá, de Monteverde. Isso. Tá. Então, nós vamos escutar agora com a Karen Romero. Lá se aterne morire. 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 maravilhoso, né? Tenho, tenho. Tenho um repertório que eu fiz com a Leda, de música brasileira, que é A Baquianas, número 5, do Heitor Vila-Lobos. É. E quem sabe do Carlos Gomes também. Lindíssima! Essa música, inclusive, eu me apaixonei por essa música em 1975, quando teve a novela Senhora, na Rede Globo, que a Norma Bloom fazia a personagem, a Aurélia Camargo, e o tema dela era o Quem Sabe. Essa música, eu tenho veneração por essa música, uma paixão me emociona até hoje, com a idade que eu estou, que eu tenho quase a idade já do José de Alencar, se fosse vivo. E essa música, ela mexe comigo, ela me desperta, ela reaviva sentimentos, né? É lindo. E isso que a gente estava falando, como é bom as pessoas conhecerem e levar para eles, né? Sim, sim, é muito importante. Nossa, é maravilhoso. Mas olha, nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já já com essa conversa aqui, com a voz de cristal da Karen Romero, tá bom? Voltamos já já. IPTU em dia, você contribui, Tremendé avança. Pague o IPTU total de dois mil e vinte e três até o dia dez de março e garanta dez por cento de desconto. Com o IPTU, a cidade arrecada os recursos necessários para melhorar a cada dia a educação das crianças, saúde, segurança, cultura, esporte, lazer, infraestrutura e atendimento social para todos. Toda população sai ganhando. Prefeitura de Tremendé, cuidando de nossa gente. Cacique. Ano novo, vida nova. Saúde é prioridade. Comece por incorporar hábitos saudáveis. Procure seu médico de confiança. Oferecemos alta tecnologia em análises laboratoriais com excelente custo-benefício. Confira as unidades e horários de atendimento no site oswaldocruz.com.br ou ligue dois um dois três nove dois zero zero. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade, a serviço da boa medicina. Responsável técnico, doutor Marcos Alexandre Andrade, CRM noventa e nove duzentos e cinco. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade, a serviço da boa medicina. Você está na rádio Cacique, mil cento e sessenta Kilohertz. Cacique. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Tim Majoriveira. E estamos aqui de volta no nosso Cacique em Cultura. Quero mandar um grande abraço, o meu abraço, o abraço da Karen Romero, para a dona Carmen Lúcia, né? Que está assistindo o programa. Muito obrigado pela senhora estar acompanhando. A Karen também ficou muito feliz, né? Dos elogios, né, Karen? Obrigada, muito obrigada. É tão bom, né? O artista precisa, né? Esse reconhecimento. Muito obrigado, viu? Agradecemos demais a sua presença aqui. Ficamos muito felizes. Quero agradecer também ao meu querido amigo Nelson Ferreira dos Santos. O Nelson, que é o papa do rock autoral aqui em Taubaté. E você vê, né, Karen, uma outra vertente, música, né? Ele faz rock autoral e leva o nome de Taubaté para tantos lugares, né? Então você vê um batalhador. Um batalhador. Quero também mandar um abraço para o Danilo Gomes, que também está aqui nos assistindo e ouvindo. E vamos continuar aqui a nossa entrevista com a nossa querida Karen Romero. Olha, a Karen nos faz despertar sentimentos contraditórios, porque a gente quer raptá-la, levá-la para casa e deixar ela cantando lá só para a gente, porque com essa voz maravilhosa e o que eu aprecio tanto, gente jovem, né, surgindo e sendo valorizada. Nós temos que apoiar isso, né? Principalmente, é como eu, eu sou o diretor de cinema e eu apoio muito todos os jovens, como apoiei e vibrei pelo Rodrigo Monteiro, quando eu vejo um jovem seguindo a frente, levando aquela profissão, aquele trabalho que a gente tanto ama. Então nós, né, os da terceira idade, temos que apoiar a juventude nisso e ver assim essa preciosidade, né, esse talento que é a Karen Romero. Karen, você faz shows? Olha, eu não faço shows atualmente, assim. Você não faz porque você já é um show. Mas eu canto em casamento. Ah, é? Canto, canto em casamento. É, tem um quarteto, né, que vocês viram aí, ouviram, né? Viram e ouviram. É daqui de Tabaté? Eles, eles são no Vale do Paraíba, vamos dizer. Ah, tá. Tá. É, um pouquinho de Aparecida, Potim, é, Pinda, é, isso mesmo, Aparecida, Potim e Pinda. E eu sou de Guará. E a gente se junta e faz música com a Leda, principalmente. A Leda sempre abre as portas pra gente, né? Ela abriu a porta pra gente pra cantar no Toriba, agora no final do ano. A gente tava precisando juntar uma grana pra fazer nosso recital de formatura. Eu e a minha colega Janis e o meu namorado também, Carlos Matheus, que se formou tudo no mesmo, na turma. E aí a gente se juntou, fizemos um recital lá no Toriba, com um quarteto, foi bem legal. E a gente faz esse tipo de trabalho, eu faço esse tipo de trabalho, é isso. Olha, mas isso é uma maravilha, viu? Porque é um campo também aberto muito grande, né? Como você citou, casamentos, né? Mas a gente espera logo, logo ver um recital seu, hein? Sim, daqui a pouco, hein? Né? Tem que fazer, tem que acontecer. Quais são as maiores dificuldades, Karen, ao tentar ensinar, levar uma boa música que vocês encontram? É o preconceito, né? preconceito de nunca ter ouvido e julgar, né? Aquilo, né? É normal, é normal do ser humano, né? Julgar aquilo. Mas eu acho que tem que quebrar isso, eu tento quebrar de primeira, não é fácil levar isso para as crianças. É... fica muito assim, muito... Nossa, professora, é muito estranho ouvir isso. Você escuta isso, esse tipo de música, não sei o quê. E eu tento mostrar para eles que a música não é... não é só... só aquilo que eles escutam, né? Que é o funk, como eu tinha havido falado. E eu levo esse tipo de música erudita para eles. Não é fácil, mas com muita persistência, é... tento... não... às vezes tem que preparar a aula, né? E aí, tipo, dá ruim aí, aí tem que... opa, calma aí, hoje não vai dar para colocar, coloca uns dez minutinhos, na outra aula já coloca uns quinze, assim vai indo até eles conseguirem ouvir totalmente a música, até porque o ouvido não está acostumado, né? Então, a gente tem que acostumar o ouvido para ver que, tipo, nossa, é legal, é bom isso. É isso. E aí é surpreendente o resultado, né? É surpreendente o resultado, é. Muitos alunos falam, nossa, professora, isso me acalma, me deixa tranquila, sabe? Nossa, professora, que legal, né? Eu ouvi a orquestra tocando. Nossa, eu não sabia que tinha tantos instrumentos numa orquestra, que eles perguntam, né? Quando está ouvindo, ou vendo também, que eu coloco o vídeo para eles. Eu falo assim, nossa, professor, não sabia que tinha tanto, tanto instrumento numa orquestra para tocar, para fazer uma música? Eu falo assim, gente, tem. É porque acredito, né, Karen, que eles estão acostumados a ver esses clipes, né? Que passam dessas músicas que eles estão acostumados a ouvir e eles, é um outro mundo, né? É um outro mundo, é um outro mundo. E aí, tipo, eles ficam impressionados, né? Com tanta gente, igual no coral, cantando. Nossa, eles ficam, professora, tanto de gente cantando, pra que isso? Nossa, você sabe que era uma só, duas no máximo? Se não, gente, um coral, ele é, tem o soprano, que é a voz mais aguda, tem o contra-alto, que é a voz um pouquinho mais grave da feminina, né? Tem o baixo, tem o tenor, e assim, vai indo, daí eles ficam, nossa, professora, que legal. E é assim que, que cativa, né? Exato. Ao despertar deles a, pra, pra isso e, e ficar até, eu fico até emocionada de falar, porque às vezes a gente acha que não vai dar certo, né? É. Tem esse receio, eu sempre tive esse receio, tipo, né? Quando no começo, tipo, nossa, não vai dar certo. Esse tipo de coisa que, que eu tô acostumada a ouvir, não é a do cotidiano deles. E como que eu vou levar essa coisa tão rica, né? Que é a música erudita, pra eles. Então, não é fácil, tem que ficar quebrando, né? Um pouquinho de cada vez, mas no final é surpreendente. E não só a música lírica, né? A música popular brasileira, como eu falei, é muito incrível isso. Muito, muito. Incrível o talento deles, sabe? Quando eles cantam uma música que eles não conhecem, muitos deles falam assim, professora, será que eu tenho capacidade de cantar? Sério? Professora, minha voz não é pra isso. E tem cada talento, assim, que às vezes a pessoa nem, a criança nem sabe que ela tem esse talento. Tem aquela voz, né? Nem os pais percebem, né? E nem os pais percebem, porque não tem isso em casa, né? Então, quando, quando a criança canta pra mim, eu fico assim, meu Deus, que voz fofinha. E tem que ser trabalhado, né? Conforme a voz da criança e tudo mais. E quando eles cantam, nossa, eles ficam super felizes. Eu fiz um ano passado, foi um projeto que teve aqui de Itabaté com... Ai, esqueci o nome. Meu Deus. Da criança e do adolescente. Ah, do CMDCA. Do Conselho. Trabalho infantil. Foi alguma coisa, assim, do trabalho infantil. Agora, fugiu da minha cabeça. Que a gente fez com a prefeitura, um projeto. E a minha unidade, a gente foi... Até o Rodrigo me ajudou nisso. Ó, Santo Rodrigo. Santo Rodrigo. As crianças fizeram rap falando sobre o trabalho infantil, que a gente tinha que falar sobre o combate do trabalho infantil, né? E aí, as crianças criaram rap e aí eu conversando com o Rodrigo, assim, na hora do café, Rô, me ajuda, me dá uma luz. Preciso fazer isso, entregar, tem que gravar no... postar no YouTube, não sei o quê, pra gente poder concorrer, blá, blá, blá. E o Rô falou, ah, vamos fazer dessa forma e tudo mais, a música fala assim e tal. E aí, as crianças gravaram, postaram, a gente postou no YouTube da UEI, né? Da escola. E a gente ganhou em primeiro lugar no... do estado de São Paulo, a minha escola ganhou. É mesmo? A escola aqui do... Aqui do Três Marias, é. A gente ganhou em primeiro lugar. Olha, pessoal, tá vendo? Uma escola aqui nossa, de Taubaté, do Parque Três Marias, ganhou em São Paulo. Viu como é importante? É, competiu com o Vale do Paraíba inteiro, né? Competiu. Com o Vale todo? Com o Vale todo. Até com São Paulo, até. A gente competiu. E foi bem legal. E tanto que ganhou também, né? Tipo, ganhou em terceiro lugar a parte de poesia, também, que é a professora de estudos que faz, né? Espaço do Conhecimento agora, que é a professora da Maris Braga. E ela ganhou também com a aluna dela. A aluna dela fez a poesia e ganhou em terceiro lugar também lá. E coisa que a gente, né? Tipo... Às vezes não tem esse conhecimento, né? Não é passado pra... pra população, né? Exato. Então... Eu mesma não fiquei sabendo, porque eu não vi divulgação. Não teve divulgação. Fiquei sabendo agora. Foi bem... coisa assim, bem... bem fechada. Nossa, e isso é uma... é um orgulho muito grande. Foi, é. Eu não sei se... se a prefeitura foi receber esse prêmio e tudo mais, mas foi um... a premiação foi em Campinas. É. Foi bem legal. Bem da hora. Que maravilha, que maravilha. Você vê, é como quando a gente conversa sobre a FAMUTA, né? E a gente vê os prêmios internacionais que a FAMUTA já ganhou, né? Um grande orgulho, uma coisa muito grande. Eu acho que falta muito, até para a população, Karen, saber da qualidade artística, musical, que nós temos aqui. Sim. E o quanto isso é valorizado lá fora, e aqui parece que passa batido. É. Que as pessoas não... não tomam conhecimento disso, né? Sim. É muito importante isso, né? Para a população saber. E quando as crianças ganharam esse prêmio, né? A gente fica toda na expectativa, né? Tipo, fez, mas vamos ver o que dá. É. É. Tipo, se der bom, ótimo, se não der também, foi uma experiência que a gente teve. Sim. E quando chegou o resultado que eles ganharam, nossa, eles ficaram muito felizes. Ah, imagino. Até choraram, né? De emoção. Eu imagino, eu imagino isso. Ficaram muito felizes. Foi muito legal. É um reconhecimento e um estímulo. E um estímulo, né? Um incentivo para eles. Tem um aluno do Rodrigo, que faz teatro agora na Fego, né? Graças a isso, o Pablo. Muito... é estímulo que a gente dá para a criança, né? Pablo é um menininho que fez o Cebolinha. Isso, o Cebolinha. Esse menino é um gênio. Ele é maravilhoso. É incrível, né? Eu conheci o Pablo. Fiquei fã dele. Muito fofo. Ligado no 220, né? Ele está participando conosco da série, né? Que nós estamos fazendo o novo Sítio do Picapau Amarelo. Que legal. Aventuras... Como não podemos usar o nome Sítio do Picapau Amarelo, porque pertence à Rede Globo, os direitos, né? Do nome, né? Então, nós estamos usando como Aventuras da Emília e do Visconde no Sítio. Que legal. E estamos fazendo dez episódios, estamos gravando. E o Pablo faz parte do elenco. Que o Rodrigo, que nos apresentou o Pablo. O Pablo é muito incrível. Nossa, muito talentoso. Gente, ele tem umas sacadas de cena. Tem, tem. Ele é fantástico. Ele é incrível. Ele é incrível. É o menininho bom, talentoso. E assim como ele, quantos talentos nós temos em Taubaté, né? Muitos, com certeza. Muitos. E tomara que o pessoal realmente enxergue e apoie tudo isso, viu, pessoal? Nós vamos aqui para um rápido intervalo e voltamos já já para o nosso último bloco aqui do nosso Cacique em Cultura com a Karen Romeiro. Ano novo, vida nova. Saúde é prioridade. Comece por incorporar hábitos saudáveis. Procure seu médico de confiança. Oferecemos alta tecnologia em análises laboratoriais com excelente custo-benefício. Confira as unidades e horários de atendimento no site osvaldocruz.com.br ou ligue dois um dois três nove dois zero zero. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade. A serviço da boa medicina. Responsável técnico, doutor Marcos Alexandre Andrade. CRM noventa e nove duzentos e cinco. Laboratório Oswaldo Cruz. Você está na Rádio Cacique. Mil cento e sessenta Kilohertz. Cacique. Entendeu? Então isso não é legal. Estamos aqui de volta no nosso Cacique em Cultura. Já no último bloco, né? E tendo essa entrevista tão esclarecedora com a Karen Romero, que realmente tantas coisas comentou de interessante na área musical. E batemos assim de cara o quanto é importante isso para as crianças, né? Para que as crianças possam... Não é que é um novo futuro, né? Mas ter um conhecimento, né? Ter um conhecimento, né? Ter um conhecimento. É muito importante isso. E os pais também, né? Incentivar a família, incentivar a criança a isso. Porque às vezes a criança canta, mas por que que... Ah, não canta nada. Cantar não dá dinheiro. Ah, tocar. Tocar não dá dinheiro. Ser ator não dá dinheiro isso, né? Mas a pessoa que fala que não dá dinheiro, ela assiste novela da Globo, né? Ela vai em show e ela paga para entrar no show. Sim. E o artista que está no palco, ele está recebendo seu cachê. Recebendo seu cachê, é. Então, as pessoas falam isso. Ah, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Engraçado. Toda profissão pode dar dinheiro como pode não dar. Sim, exatamente. Né? Depende muito da sorte da pessoa. Exatamente. Eu já vi muito médico, muito engenheiro, muito advogado, que às vezes não arruma com tanta facilidade uma colocação. Aham. Né? Sim. Agora, o pessoal fica se estimulando e dá a impressão que artista é vagabundo, né? Exatamente. Tem isso, gente. Ah, é um absurdo a gente escutar essas coisas, viu? Um absurdo. Exatamente. Em Guaratinguetá, Karen, a vida cultural lá é uma vida ativa? Agora que está sendo reativado isso. Guará ficou por muitos anos assim, sem nada assim da cultura. Pelo menos divulgado, né? Que eu nunca fiquei sabendo. Tem uma conhecida, né? Que trabalha na área de teatro lá. Ela lutou muito pelo, vamos dizer assim, um espaço que tem lá, que tem um palco que a gente faz a apresentação lá. Toda apresentação que era da cidade era nesse espaço. Para reformar o espaço, o espaço era muito antigo. E não conseguiram isso. Não conseguiram que até perdeu o espaço, porque o espaço era alugado. Não era da prefeitura. Ela lutava para a prefeitura comprar aquele espaço que era rico, né? Hoje em dia está abandonado aquele espaço. E a prefeitura fez uma sala, que é no centro, onde tem algumas coisas culturais lá. Então, tipo, tem apresentação agora de música recente, de samba, essas coisas que estão vindo agora, tipo, desde depois da pandemia, assim, mais ou menos, que começou a reativar isso. Porque antes não tinha muito. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu acho que a cidade mais adiantada em termos culturais daqui, do Vale do Paraíba, é Pindamonhangaba. Porque Pindamonhangaba tem uma vida cultural efervescente, né? Tem bastante coisa em Pindamonhangaba. Muito, muito. E a gente fica muito orgulhoso. E a gente nota, inclusive, a preocupação de Pindamonhangaba com o seu tesouro arquitetônico. Você vê muitos prédios lá, muito bem conservados. Uma cultura muito atuante, né? Mas cultura mesmo, né? Porque, pessoal, não confunda, viu? Às vezes as pessoas confundem, né? Qualquer, bota alguém em cima de um palanque e fala que é cultura. Não, é um evento, é um show. Cultura vai muito além. Cultura é um leque extremamente rico, né? Nós temos as artes plásticas, também, que é tão bom desenvolver com crianças. A literatura. A literatura, né? Que é importante também. Você vê aqui, Taubaté, é a capital nacional da literatura infantil. E nós não temos movimentos. Não tem movimento nenhum, né? De literatura, nada. Absolutamente nada. Então, o que que se faz? Aí fica-se falando que cultura é show. E é até contraditório isso, né? Porque várias pessoas do Brasil inteiro vêm pra Taubaté, né? Vêm. Pra ver o sítio, né? É. Que é tão bem falado. Eu mesma, quando era criança, sempre tive o sonho de ver o sítio. Eu fui ver o sítio agora, que o Rodrigo arrumou pra ir, pras crianças conhecerem o sítio do Pica-Pau, que eles também não conheciam. E aí eu fui, de gaiato. E eu falei assim, nossa, aqui que é o famoso sítio, né? Tipo, depois de muitos anos. E aí o Rodrigo falou que, tipo, que poderia ser mais divulgado isso, né? Poderia ter mais recursos. A cidade poderia viver de Monterlobato. É isso que ele falou, que tem um parque, né? Do Itaim, que tinha bastante coisa, né? Tem, tem, que não tem mais. E você vê, outras cidades, elas entendem a importância, como agora em Atibaia, no segundo semestre, vai inaugurar a Lobatolante. Numa área gigantesca. Então imagina o que vai atrair de turistas para Atibaia. Com certeza. E a Globo fez um alto investimento lá, junto à prefeitura, para que fosse realizado esse parque. E várias outras cidades, viu? Tem até cidade no Nordeste, que está explorando Lobato. Olha! Então você vê personagens que andam na rua. Você chega na cidade, você vê o Visconde andando. Eles fazem esquetes diariamente nas ruas. Olha que coisa mais linda. Que legal, olha! Poderia viver aqui, né? Poderia ser aqui, porque aqui é a terra dele. A terra dele, né? E terra do Selicampelo, né? Sim. Rainha do Rock. Quantas e quantas coisas. Eu sempre falei, se reformulasse tudo, a cidade viveria única e exclusivamente de seus filhos ilustres. Com certeza, com certeza. E a criança ia conhecer, né? Bem mais do que agora, né? Do que está acontecendo, né? Exatamente. Mas olha, Karen, eu vou te falar uma coisa. Foi um prazer imenso receber você. Eu que agradeço. Eu espero que você volte outras vezes. Com certeza. Para conversarmos. O microfone está aberto para você. Precisa divulgar o projeto, conversar. Conte com a gente aqui na CACIC. Com o programa CACIC em Cultura. Que é uma honra nós podermos ouvir propostas, propostas tão sensíveis como a sua, que vocês vêm realizando junto às crianças. Tá bom? Muito obrigado pela tua... Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. E eu vou deixar aqui, para encerrar o nosso programa... Gente, celular a gente não vive sem, né? Não. Que coisa. Olha, eu anoto tudo aqui e pronto. E eu vou deixar aqui para você, para encerrarmos o programa, uma música muito especial. Que é uma música da grande soprano Bidu Sayão. Que é um orgulho nacional. Que no Metropolita de Nova York tem o retrato de Renata Tebaldi, Maria Callas, Caruso e Bidu Sayão. A nossa brasileira, carioca, que fez tanto sucesso lá fora, viu pessoal? E aqui no Brasil, ninguém praticamente sabe quem foi Bidu Sayão. Vou deixar aqui então, para homenageando a Karen Romero, herdeira da Bidu Sayão, a música Serenata. Luar da Minha Terra. Uma composição de Alberto Costa. De 1933. De 1933. Então, para você, Karen, e para todos os amantes da boa música, nós vamos nos despedindo hoje, ao som de Bidu Sayão. E até amanhã, no Cacique em Cultura. O 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 Cacique em Cultura. Olha só, e nós ouvimos aqui a Bidu Sayão, mas agora, olha, há pedidos para nos despedirmos. Realmente, agora a gente vai se despedir mesmo, tá bom? Mas nós vamos encerrar o programa com a nossa convidada, Karen Romero, cantando. Nós vamos aqui voltar e apresentar a Karen, né? Nessa música que nós ouvimos durante o programa, mas pediram, vamos encerrar com ela. Vamos lá. O Cacique em Cultura. 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 Na medida certa.